Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará De estilho, pressão e de decordo, a hora é agora Um pouco de pressão não faz mal a ninguém Vai começar, boninho! Ei! Oh! Ei! Fogo! 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 Abre! Moleque doido! Fogo! Olha o pacman! Coloc! Olha o supermário! Olha o pacman! Olha o supermário... Quero ver! A novinha do Gonaivara! A novinha ceda Chama Pode chamar Bem viadinho ensina essa dancinha Bem viadinho ensina essa dancinha Traz o caqueado da pantera cor de rosa Traz o caqueado da pantera cor de rosa Traz o caqueado da pantera cor de rosa Eu quero ver agora Opa Quem tem amigo viado dá um grito Quem tem amiga sapatão faz barulho também aí E a torcida do clube do reino dá um grito E cadê a torcida do papão porra Joga pra cima Três, dois, um É agora Toma Joga DJ Indio é bravo porra Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma agora Toma 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 caqueado Toma Toma E agora vai Caqueado Vai pra lá 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 Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado que a galera dá valor Dá valor Toma Japa Gravações Japa e Pogo Como é que tu dá? Tá doidão ou boladão? Tá doidão, boladão? Tá doidão, tá doidão, tá doidão Toma! E aí vem a discurso Tá na hora de botar pra cima Explode tudo Começou a botada É só uma botada na botada na botada É só uma botada na novinha Uma botada agora Dança, dança, dança Dança e dança Pra lá, pra cá Não para de dançar, não para de dançar Cadê o grito da mulher que tá solteira? Vai, fogo! E aí? Toma no batidão, mano! Ó, 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 ó Sacurgindo Balançando, pai! Deu meio a noite e eu sumi Os dois tá comendo Terão soltando fogo e eu Mudando, 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 mudando Mudando, mudando Terão soltando fogo e eu Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tá solteiro, tá doidão, tá doidão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Eu vou pra ousadia Eu vou pra cascorda Porque, porque Hoje eu quero sair A minha namorada Me separei porra Tô solteira, bora Tô solteira, tô solteira, tô solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex É só putaria É só putaria É só putaria Sou considerado, valeu Adriano Mixi Caralho de barcaram Obrigado pela moral Boa empresa no chão De sem freio Bora pra cima Assim sujo Vai começar É Bruninho Vai começar Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda 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 Gordidinho tá tocando E o rock não para não Gordidinho tá tocando E o rock não para não Para não Para não Para não Para não Lá vai Foda Tô viciado nessa porra De fazer o caqueado Viciado nessa porra De fazer o caqueado Gordidinho tô tocando Eu não sei ficar parado Gordidinho tô tocando Fica parado Fica parado Vai Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levanta pro louco Comece a rodar Vem de quatro Bota a mão no bagu-bal Tira a mão no rú-cubaco Bora Thiago Bocão DJ Paulinho Você é sua primeira dama Como ela vem O Rauninha Emily Carolina Como ela vem Yuri Rodrigues Ai Tá todo mundo presente aí Ai E aí Matano Thiago Abraço Thiago Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Se for madrinha Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Naquele piquinho Eu passo mal Naquele piquinho Eu passo mal Se for madrinha Eu me amarro No piquinho Eu passo mal Tá com saudade de mim Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração Ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí E vai me esquecer De mim Mas tu não vai conseguir Só foi, mano Bora curtir o som da moral Porra Vai querer ficar brigando Vai querer ficar brigando No barato aí Vai querer estragar A festa dos outros Que tá com xixi de boa Eu estou aí Bora ver Bora ver Bora caio do craio Abraço caio E vai chorando por aí Eu sei Fingi que Jéssica Lini E aí Jéssica Mas sei Lupita Maravilha Também Zanara E aí Isso é um verdadeiro ícone da internet Vou te falar Uau Lupita Eu estou aí É o pacu da cidade velha Pega essa aqui Dinho Ai é sábio né Sandra Coração do paixão Donde vem e não tá na área Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Quem gosta Você foi meu primeiro erro É o meu parceiro Rauninho Hoje ele tá mil graus Tá certo Você foi meu primeiro erro E aí meu parceiro Ricardinho de Mix Você é a primeira dama Eu tentei te ligar Suas melhores Eu não fiz minha dama Pra dançar Pra curtir Dinho o canchão Opa Vocês E se você quiser voltar Como os pais são E aí Fala Ficastro Bora Brudinho da discórdia E a torcida do paixão do feliz da vida E aí Bora comemorar Bora comemorar O bagulho é doido O bagulho é doido O bagulho é doido Fala vai comer E a nossa vereadora de Bagre Amiga Carmen Mendes Pela primeira vez curtindo aqui o Gordo Dinho Galera de Bagre Valeu pela moral A Kelly Mendes e a dona A dona da loja Bem de gata aqui A galera é de Bagre né Valeu E as meninas da discórdia Comemorando a vitória do paixão do Baranagem lá Ela fica louca Com a bunda É pra brincar And I'm always in the party Everybody put up their hands I get a half a meal Com a bitch Get a bomb É, é, é Vou confeder Bora aí o cavouque Hoje você Igor Lá da R.A. Boutique é a marca do G-Gold Um abraço a você Igor Recebeu o gringo Pai Sandu aqui na frente Ele é só a primeira dama O bagulho tá doido O gringo Bora pra cima Amor O bagulho é doido Amigo de G do Riacho Ele é a galera do Coliseu Tá na área E G Riune também lá do Príncipe Já na área Bora Riune Um abraço pra você Do Tiro Imbressão Bora, bora Olha o Pitbull na pista 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 Toma Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Fala meu amigo Pôr da cidade velha Engraçado pra caralho Todo trabalho Ele e o Maico do Sushi Bora Maico Fudeu, fudeu É parceiro De rocha pra cu Se brigar Os Pitbull pegar Lá vai Fogo Não batei não Não batei não Onde? Onde? Tá 17 Esse é o clima Tá 17 Esse é o clima É Piro, Piro, Piro É Piro, Piro É Piro, Piro É Piro, Piro É Piro nas meninas É Piro, Piro, Piro É Piro, Piro, Piro É Piro, Piro, Piro É Piro nas meninas Um, dois, três, vai! Agora a papoca do 40 Meu parceiro papoca já falou, tô na área Boa, Luanzinho, eu juro aniversário da Luana O bagulho tá doido na frente aí, ó Veja a primeira dama Aniversário da primeira dama do Fábio Logo Atenção você que é proprietário do HB20 PDG 1206 Dá um chego no teu carro lá, urgente, pai Empresária Kelly Mendes A dona da loja Madame Agatha, isso é Dentro do parque Dentro do parque show De rosa Falando bem de gato agora, que isso, meu Deus Eu faço de tudo pra não me lembrar Faz o vizinho e se te escutar Essa canção que me faz chorar Que fudeu Sabe essa música Lembra-me E aí, tá na área Se liga Meu amigo Rafael Siqueira Eu E aí, meu amigo Você e eu Era Alex do Lanche Agora o Eddard te preenche E meu parceiro Mauzinho Que tá aqui Sucesso Batidão do Melody pra você Meu amigo Tom Platinado Olha o sucesso na boca da galera aí Se liga no som, vai Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Eu quero ver as mulheres cantando bem alto, vai Toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu quero ver as mulheres cantando bem alto, vai Tudo que quiser Que me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu vivo Maia da CL Um abraço a você, Maia O empresário deles da conveniência altas horas O Dino 4K O goleiro Paulo Rafael Domingo da Nária O abraço do Dino E o meu amor Você que me faz E nossa amiga Joyce Silvio, seu novo amor Toda minha vida E a Tóquio Moranguete O restaurante A todo mundo aí E a Tóquio Moranguete E fazer tudo pica bem Manda a partida O nosso amigo Nip Silva também de Marituba Consegue a sua Tá na área Alô Bagal, não chega Bagal Rápido Muito porco tu é, galera E aí, Leste da Crocomassa Mais uma sucessa aí Canta, Tassiane Alô Jajá Alô Bagal E o Bruninho gosta Ele só lembra do macaco, moleque Senhor, quanto vai Ele tá sofrendo de novo De novo, Bruninho Levaram a outra Eu não acredito Muito porco tu, cara Correu uma lágrima agora, não foi, cara? Joga de guitarra apaixonado, ele Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Ah, boa aí Deixa provar que esse é o meu lugar Cara Ai, se eu soubesse que era a última vez Mais do que eu Isso Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mas Como se fosse a última vez Príncipe do que Já que ele é Da onde que ele é Príncipe, ele? Parece como se fosse o príncipe dos cachorros Só Lá vem o viadinho Vem na dança da lacraia Vai 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 lacraia Você é porco Que príncipe já Do bolatão Do bolatão Do bolatão Já cansei da Carro, dei sono Quando o mecânico tá dentro, cara Agora eu quero Tentubar Bota aqui Bota aqui Chamo o gordo e o dinho Tu não vai ficar parado Chamo o gordo e o dinho Tu não vai ficar parado Vem me pega com carinho Eu que te volto com pressão Vem me pega com carinho Eu que te volto com pressão Senta no colo do bicho Clope no colo do bicho Senta no colo do bicho Clope no colo do bicho Vamos ganhar mais uma mesa Jogam pra cima Bora Jonzinho Tá pratinha Também tá aqui Curtindo o bagulho O doido Vira, vira, vira Vai virar Vai, vai Vai no caqueado 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 Só quem tá solteiro Joga, joga o anzol Só quem tá solteiro O Yuri Rodrigues falou O homem tá na pista O homem tá solteiro Ele falou Tô afim de arrumar Uma nova namorada Só esse ano já voltou Ele embora E ele tá afim do bagulho O doido Vai Vai 3, 2, 1 Vira Fabrício da Burgui Pra me dar valor Direto de Barcarina Vem cá Pra que algum tempo A gente Tirar o chapéu pra vocês Ó Tá Na golete Te liga aí Amor, Portugal A nossa história de amor Foi tão doido Foi tão doido como Você tão perto Ao mesmo tempo Distante Ninguém botar Mundo Lindinho Amigo Amigo Elton Guatemira TF E Rocha Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Adriano Paysandu e Aline Mel Que é o casal, Dieguinho Ui Dieguinho Showman lá do pop Esse amigo particular do Gordudinho Aqui De velhos carnaval Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Dei amor A novinha tá doicinha Batom não Batom A novinha tá doicinha Batom não Com fogadão Olha como ela vem Ele pega o lado Ele pega o lado Ele pega o lado Ele pega o lado Nós é vagabundo Vagabundo Não namora Nós é vagabundo Vagabundo Não namora Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca do fogo Pegaram o fogo Música Amiga Altínio, Supervisor da Bete Glebet De Tailândia, Tana Ligo o flete do celular que a putaria começou Ligo o flete do celular que a putaria começou Canal Rian Mix Canal Rian Mix CDs no Youtube Tudo foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem problemas Eu preciso ouvir Alguém Quem gosta é o Bruno Verde Ele só lembra da sua baixinha Foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bom De puto corpo Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Amigo Matheus Vidal Produção do Rob Labadeira, Ingrid Lisboa E a nossa amiga Raiz Santos aqui O Bruninho falou Foi só uma briga Ela volta logo Não acredita Estou com receio que me fales Tens ou outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou Gordo e Dinho Pressão Você sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo Não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bom DJ e o diabo Olha o Pac-Man Olha o Pac-Man Vai, vai, vai Nunca guia, tô Japa Gravações Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Um desejo Segundo por segundo Amigo Mauro, Marcelo Os Gêmeos, o Doutor É quem esse? Leozinho da Esquina Nosso frato O Chibel, Netinha Galera do Vão nos aplaudir Mas sentir Fica Gino Mix em você Sua primeira dama Já na área Eu quero falar Eu amo você E aqui E aí, Bruno Verdeiro Como vou esquecer Lada em fome e salgazo Abraço você, Bruno Me chamou Tudo acompanhando DJ Genguinho Lá do Pop Bora, Genguinho Bora Clube do Verdeiro Feliz da vida, né? E chama no Batidor Logo, logo Resenha oficial É DJ De rocha Toma no steak Tudo é possível Naquele que crê E meu amigo gerente Hernani do bar Alô Hernani Pode vir Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Caboclo, dedico, caboclo, dedico, caboclo Esse é o DJ Paulinho Caboclo, dedico, dedico, dedico Vai lá dentro, vai lá fora Muito caqueado Muito caqueado Bora, vim te embora Cordo e filha o bração Arregaçando tudo Coracelo da GTG Amigo Arlan Barbosa Danilo Correio Marcelo Júnior E meu parceiro Lucas da conta Todo mundo aqui E aí, Bruninho da discórdia Um abraço, Bruninho E me pôr e desça na área Aqui Sul do Melody Eu já lutei pra superar Não mais te amar De nós Essas músicas que mexem com Bruninho O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro De nós dois De nós dois Aquele momento que você sabe Que é o momento crucial Pra você que tá aniversariando hoje Hoje eu queria render uma homenagem aí Pra todos os aniversariantes Que tão convivendo no seu aniversário Parabenizar também a torcida do Pai Sandu Pela vitória em cima do Leão Dizer que a gente é remista Mas a gente não se abala não Pra você, minha amiga Luana Da família Ratti Parabéns pra você E pros demais que estão aniversariando hoje Receba esses parabéns aqui, ó E bate na palma da mão Parabéns Pra você Nessa data Muitas férias Na palma da mão Na palma da mão Muitos anos Parabéns Pra você Tudo de bom pra você Que tá aniversariando hoje Nossa amiga Luana Da família Ratti A esporra do Pai, o Louco Parabéns E pra quem tá aniversariando hoje Parabéns Felicidade Saúde E a festa continua Assim, ó Fala de caqueado Fala de caqueado Fala de caqueado Fala de caqueado Chama o Gordo E o Dinhão Não vai ficar parado Chama o Gordo E o Dinhão Não vai ficar parado Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai pra lá Rock é doido Rock é doido Luzinho Sapinho tá mil graus Os caras doido tão mil graus Os caras doido tão mil graus Os caras doido tão mil graus Doida cara Primeiro parceiro Igor PDB Bora aí Igor Bora Pitbull Bora Pitbull Pitbull tão furioso Fazendo cara de mau Pitbull tão furioso Fazendo cara de mau Pegue essa caixarra do rabão e o cabelão Pegue essa caixarra do rabão e o cabelão Só um buzão Só um buzão Só um buzão Desque-dace-dace 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 Você dança, dança, o momento do caqueado, caqueado Explodiu o momento do caqueado, explodiu Não para de dançar o rock, tudo tá no ar Sal, 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 sal Vim e todo tão tocando que o rock tá milbial Vim e todo tão tocando que o rock tá milbial Sal, 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 sal Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, tá muita saudade Se tu me ama, muda e se dá prova Arruma a mala e vem se go Vem se diga, vai Vem se juntar O seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Amiograu, 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 amiograu Como não fosse nada Chama no abraço especial aí MC, assessoria, isso é Me chamando de mim Os olhos me encheram de lágrimas E agora eu vou ver A Tovisky, o Danilo Lá de Abaité O Arley Barbosa Meu coração O Arbeiro Se eu sei a quem te faz, a quem te paga A referência do Jurudo, isso é Envolvido a sua cara Se adivinhar, né Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Deu como você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Deu como você Você acabou de me perder Buffalo Glover De rosa Bora Bora, bora É gringo, é gringo E aí, Carneiro Meu celular e o PR em construção Voltei, caralho Muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito É o Paulinho que tá aí, é? O Manuva te devo Me abandonou, né, digaçado O Manuva te devo Poxa que tu construiu a casa do Bizerra O amigo PR em construção O homem que comanda o barreiro E meu parceiro Carneiro Do celular de rocha, Carneiro Só uma botada na novinha Só uma botada na novinha Eu queria ser uma abelha Pra pausar, 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 pausar Toma caqueado Toma, toma caqueado É muito caqueado Faz de doido e não traz o meu com o meu nome lá DJ Gordo DJ Gordo, DJ Dinho e pressão Personalizado São os quatro do cara que a batida se amarra São os quatro do cara que a batida se amarra É o Xande sem freio O sujo da TF, o Bruninho Bora Raulinho, bota hora Thiago Papaca do Quarentinho e Rodrigues Chega o Bocão Já tem o Edart Fri Vira mais uma na batida Vai! E aí, Batata Blaster A pressão que você conhece tá aqui Arrrrrrrr P-P-P-P-P-P-P-P Galagorzinho Pão aliviar O bagulho tá doido, mano Explode o bagulho Bora, bora Bora ver quem sai fazer caqueada agora Hora do caqueado, hora do caqueado, Ceará Entra seco, sai molhado, entra seco Lembra esse dentinho A voz do rock doido Os piti vão pegar Raumi e Tiago Bocão Hoje estão juntos, hoje Raumi tá com muito ciúme no Raulinho, moleque Tiago Bocão trouxe a esposa dele Raulinho tá possesso de ciúme Alexi Lanche e Larissa Beltrão Agora, agora Ela tá no crocodilo Vestida de Supreme Ela treme, treme Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Fabrício Silva E você não estava E você não estava Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar de novo Pois você não vai escapar O nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Meu amor não dá Segurei minha mão A batida tá doar, tá doar, tá doar E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Vai! Toca, toca, toca Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Na batida, na batida, na batida Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão Os sonhos e planos Os sonhos e planos Planos dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você De rosa A gente vai realizar esse sonho aí Amigo Prioridade no resíduo oficial Vai mais Amor E o Tilele com saudade da Erika Ari Coração você E o RD com saudade dela também Da magrela Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Se amor me fosse tão bem Estou pensando em ti Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor, volte pra mim Se for, até te peço por favor Me diga onde você está Amor Bora gerente Marcelo Que o bagulho está doido Estou no som da galera Onde te conheci Esperando por você Curtindo o novo príncipe Na atualidade O show referência no ar O príncipe negro que aconteceu O show mais aplaudido Em todo o estado do Pará Eee, eee, eee Eee, parceiro Vem meu príncipe negro Gosta do parceiro, tu gosta, né Da galera Porque estou no coração DJ Riundi lá do príncipe Está aqui, ó De dizer de som e de ação Uma mega coroa eletrônica Se agita muito Dinho Dinho pressão Ele toca o que você quer ouvir Pes, pés, pica de quatro Pes, pés, pica de quatro Pes, pés, pica de quatro Ei, 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 all you people Da handa hall Ei, ei, all you people Pega, pega a visão Pega, pega, pega Pega, pega a visão Eita, meu parceiro Alas dos virtuais Bora, Wallace Bora, Wallace Bora, Túlio Que essa tudo, gringo Fala, Gordinho Desse jeito Cê me deixa louca Aniversário do Alas dos virtuais Parabéns, Wallace Só eu não tem outra Assim sou eu tão louca Tá aqui o Thiago Bocão Aqui, ônibus Ele é sua esposa Mulher que botou ele na fita Essa mulher aqui é considerada Tomou do Rauninho O Boff Luzinho do Juro Luzinho, um abraço pra você também Tá lá, tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Vai detonar Foi Agora 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 Olha o crocodilo Vai te dar a dentada Olha o crocodilo Vai te dar a dentada O crocodilo é O crocodilo é mil graus Mil graus Embora que tá chegando o novo crocodilo O tudão bicho bom Vem aí Aparelhagem moderna completa pra você Vem aí Ele é o rei dos periquitinhos Olha, Ficastro Eu sou o rei dos periquitinhos Eu sou o rei dos periquitinhos E as meninas discórdia Eles estão todos aqui Discórdia, meninas aqui E a galera joga pra cima E dá-me soquinho pro céu Vai virar Japa Gravações As batidas que envolvem a galera Vira mais uma Vira mais uma assim Agora DJ Rione That's right That's right That's right Vem o pressão 3 Se liga na contagem Que agora eu vou fazer Junto com o Mega Você bagulha o todo essa festa aí 3 A onda é tremer tudo, hein Adoro o Mega Um, dois, três Trem De tudo Treme, 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 treme Jira, jira, jira Canal Rian Mixer 10 A referência em CDs ao vivo no Pará Rapaz Bastarde da mansão, o bagulho vai ser doido Olha, você já sabe Mansão hoje, rolha de bebida liberada pra galera Camarote sem curto, só tem três camarotes pra vender Quem quiser pegar camarote, é só chegar com o Felipe Lopes Vai esgotar, vai esgotar Eita que o bagulho vai ser assim, mansão, mas tá Bora aí, Igor Bora aí, Igor D.R.A. Botiga Ei, meu amor Essa aqui é a cara dela É É que comando R.R. Clínica Esqueça tudo, papo Acha graça, né Agora E aí, menina, manda um abraço pro muso E a musa aí tem o muso Muso Tiago Olha o Roninho, tá com o Silvio do Thiago Eu falo Nossa galera da Resina Oficial, bora pra cima, Silvio E a primeira dama do Resina Oficial tá aqui Tecnomachine Tecnomachine Volta essa amiga Tawani, segura Tawani Como é que é? Pacino Coração do paixão, pacino, pacino Tecnomachine E a galera joga o bracinho pra cima Dá de soltinho pro céu Vai virar mais uma, vai virar mais uma, vai Meu amigo Fábio Carrera Dá um jeito com o Rauninho que a gente quer comprar um móvel aqui Rauninho falou Mano, eu sou doido, vou falar que esse Fábio Carrera vai comprar um móvel Mamãe de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim O que, o que? Apesar dos nossos planos Quem gosta é o seu do paixão Tudo que viver Agora, agora Sinto muito mais É o putz daquele jeito Tá ele todo e vindo Liguei logo pra ele Falei pro meu amigo Ele não Amigo Tega, o Felipe e o Bombom Contei O Barreiro aqui Numa história de amor Agora Adriano Que vivemos Ele é a primeira dama Acabou São amores que vêm É o gringo São amores que vêm São amores que vêm Que matam, mas soca o coração Ai, ai, ai Toca, sucesso Se eu bebi Vai, vai Por causa de você Posso jurar As mulheres mais apaixonadas Elas curtem o show da referência E elas vão cantar bem alto Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Coração sujo da TF Um abraço pra você também Meu parceiro Xane Sem Freio Xane Olha o coração gelado no meio da galera aí Vamos descer Bora Bruninho da TF Quando o amor acaba O coração O coração sabe o caminho Pra seguir Canta, canta Pelo ser outra pessoa Ou um caso parecido Pelo ser alguém querendo Só brincar contigo Canta, canta Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Vai, vai Vai do seu, não vai Vai do seu, não vai Assim, ó Me jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentar E aí, gerente Marcelo Essa que ele dá valor Lutei pra ti Shake Robinho O tom do jurura E a luta pois meu coração não quer E a minha amiga Josi Santos Ei, ei Da loja JS Antiga eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto Que sabe, ganda A esquecer tudo Então promete E diz Acontecer Toma Então promete Que é o último Que tudo em doas Meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Sexta-feira tem aniversário do Pungi Molha de bebida Liberada a noite toda E um detalhe Pode trazer todo tipo de bebida Um uísque Cinquenta e um Cachaça Aí o Raulinho falou Moleque, eu gostei Vou trazer minha garrafa de cinquenta e um Disfaçada Eu jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que cê Vem daquela garrafa de Absolute top Lutei pra te esquecer Ai, caralho Coração não quer ceder Esse cara é porco Contigo eu fui feliz Mas você Aquele circuito e o disfarçado Não precisa disfarçar ele não Ele vem Bonito, Bruno Quero Sexta-feira E eu Olha de bebida liberada Esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo é doido no coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo é doido no coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Olhe nos meus olhos Larissa Beltrão A esposa do Alex Nuland Exatamente Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer O gerente Marcelo falou Quero um CD marcante hoje Quero um mundo Meu Deus do céu Vamos preparar o repertório Dinho A voz do coração E Japa Esse aqui pode finalizar Japa E vem ficar comidas Escape O considerado Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso ar Eu sou Dinho E aí Eu sou E aí E aí